Música Meu nome é Cassie, eu tenho 22 anos, eu sou jornalista, eu me formei aos 20. Aqui no Memorial eu faço a parte de marketing. Eu venho de uma família bastante simples, que sempre trabalhou muito para ter o que tem. Eu trabalhei desde muito nova, junto com os meus pais. Eu me formei cedo no colégio, eu me formei cedo na faculdade. A faculdade é a grande vitória da minha vida. Eu amo o que eu faço, sempre gostei da minha profissão desde que eu entrei na faculdade. Sempre foi muito bom estudar o que eu estudava. Eu já passei por muitos momentos difíceis da minha vida. Em muitos momentos eu me vi completamente sozinha. E é por isso que eu acho que eu sou a melhor da minha vida. Porque eu fui a única pessoa que sempre esteve junto comigo, quando eu precisei. O recado que eu deixo para as mulheres é que acreditem em si. Corram atrás do que vocês quiserem, porque vocês podem tudo. Mesmo que as pessoas falem que vocês não podem, vocês podem. É só vocês acreditarem em vocês mesmas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL